E o solteiro, que tá na igreja também, ele não pode transar, e eu fiquei um ano e cinco meses assim ó, pum mano, segurando, virgão, mas foi o momento que eu mais evoluí na minha vida, que eu falei assim, mano, qual que é a minha maior dificuldade? Mulher. Pode crer. Se é a sua maior dificuldade, mano, você tem que vencer a sua carne. Não pode ser escravo do bagulho. Não, tipo assim, é isso que te atrasa? É isso, então vamos lutar, mano. Vamos lutar, e eu lutei, mano. E aí hoje, hoje que eu tenho minha mina, mano, eu falo assim, caramba, é possível. Difícil? Sempre vai ser, mas é possível, entende? Porque tipo assim, todo dia tem uma tentação, o direct bomba, e pá, que não sei o que, você fala, mano, não, a minha felicidade é muito maior que isso, e é uma luta constante. Agora, outro artista virar e falar assim, não, minha vida é tranquila, mano. Pô, você tá mentindo. Fala, mano, fala com isso, tipo, mano, é, tipo, o homem tem isso, entendeu? Eu gosto de falar real, tipo, teve um cara bem famoso, aí, que ele veio me procurar pra conversar sobre isso, e ele me perguntou, meu, como é que você faz? Eu falei, irmão, é você morrer pra carne todos os dias, e falar assim, ó, essa mulher que eu amo, é essa que eu vou ficar, mano, e pronto, acabou, e aí, tipo assim, ah, mas é fácil? Ah, mas vai de cada um. Qual que é o nível de, que você gosta de mulher, mano? Aí, entendeu? Essa dificuldade. Tipo, mas assim, é, o Deus o tempo inteiro falou que não seria fácil, não seria fácil, mas tem de boa, eu amo, pois eu venci o mundo, tá ligado? Então, tipo assim, ó, quando eu tava solteiro, tipo, todo mundo me falava, ai, coloca a Deus que vai dar certo, tipo, quando tá a tentação vindo, coloca a presença de Deus que vai dar certo. Aí teve, mano, quando eu tava solteiro, tava em casa, o telefone tocou, aí, mano, a mina, meu Deus do céu, a família inteira, olhava, falava, nossa, essa mina vai e tal, aí a menina me mandou mensagem, aí ela falou, eu posso ir na sua casa e tal? Eu falei, cola aí, cola aí. E aí, antes dela chegar, eu falei, senhor, me perdoe, senhor, não, vai, isso é o quê e tal, aquele conflito, tá ligado? Aí, tipo, caramba, não, mano, já tomou tempão aqui, virjão, tá ligado? Não, não posso, não posso, a menina entrou, mano. Aí vamos sentar ali no sofá, vamos assistir um filme aí, como se, tipo, filme aí, trocando ideia e tal, tal, tal. Aí se aproximou, eu falei, não, mano, eu não vou, não vou, não vou quebrar isso daí, porque, senão, pô, você fica um ano, aí, dois anos, aí você quebra, você tem que voltar tudo de novo. É, não dá pra começar dali rapidinho, não. Não, 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 Deus perdoa, mano, você, me perdoa, senhor. É teu bagulho, né? Mas é, tipo, você fala, caramba, de novo, mano. Aí eu, é que nem droga, mano, drogado. O cara caiu, o cara passou por clínica, o cara caiu, mano, é tudo de novo, tipo, moto. Acidente de trabalho, você começa a recontar do zero. Mano, aí eu ali, ó, caramba, mano, o bagulho queima, né, tio? Aí o meu Deus do céu e tal. Mano, eu olhei e falei assim, ó, como é que tá o... O que eu senti você falando? Como é que tá o seu relacionamento com Deus, com a sua família? Como é que tá aí o convívio? Mano, né, começou a chorar, meu. Aí chorava, 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 eu comecei a falar de Deus pra menina. Aí foi, 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 foi. Aí eu, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí, tipo, levei uma palavra pra menina. Aí eu, vai pra sua casa, meu, ó, descansa e tal, tal, tal. Mano, essa menina levantou, saiu. Quando eu fechei a porta, eu falei, meu Deus do céu. Então eu tava suando, mano. Então eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Que eu era o mais retardado por mulher, mano. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu não acredito. Mas eu fiquei feliz, porque, cara, eu venci a carne, mano. Tipo, eu falei, cara, mano, foi possível. Batalha quase sendo vencida ali. Tu falou, não, 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 vou virar. Foi possível, tá ligado? E, tipo, é isso, mano. É isso, é isso. Ô, Yudi, tu falou que o seribato faz evoluir, né? Cara, com cinco anos de casada, então, tu vai ser imperador. Você tá dominando o mundo. Seis anos tá sendo maravilhoso. Seis meses tá sendo maravilhoso, mano. Seis mesinhos tá se tocando. Mas eu tô ligado. Seu plano está o Yudi aqui, ó. Imperador do Javis. É, imperador do Javis. É, imperador do Javis. É, imperador do Javis.